Oi gente, tudo bem com vocês? Então, e se eu falar que foi lançado pela Flashlimp uma vassoura mágica? Mas afinal, o que é uma vassoura mágica? Para que ela serve? É isso que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Desce a vinheta! Esse é o lançamento da Flashlimp, a vassoura mágica. Ela é ideal para pisos frios, sintéticos e de madeira. Na caixa contém uma vassoura de piso com cabo, base e um pano microfibra. Conforme vocês podem ver aí na imagem, ela tem um sistema de 360, que são cerdas giratórias, que funcionam mais ou menos como se fosse uma pá. Ela também tem um pano de microfibra, que retém a poeira e partículas pequenas. Ela tem uma base flexível, que alcança as áreas de difícil acesso. Como vocês podem ver na imagem, ela se mexe tanto para cima, para baixo, quanto para um lado e para o outro. E ela tem também na parte traseira, um compartimento para armazenar sujeira. Dessa forma, fica mais prático e ágil a eliminação da sujeira. Como vocês podem ver aí nas imagens, também eu fiz alguns testes. Primeiro com grãos de arroz, que eu considero partículas pequenas. Fiz também com bolinhas de papel, simulando partículas mais leves, como isopor ou pelo de animal. E eu fiz também com farinha, para ver se ela consegue capturar sujeiras, como areia, por exemplo. Bom, mas qual é o diferencial dessa vassoura para mim? Eu utilizando, eu consegui ver que o diferencial dela para uma vassoura comum é a forma como ele retém a sujeira. Quando você varre partículas como fuligem ou pó, você consegue ver que fica pairando pelo ar toda aquela poeira. Que depois ela vai acabar sentando novamente, tanto no piso quanto nos móveis. O que é prejudicial, né? Porque você limpa, mas metade fica pairando e depois quando aterriza, acaba sujando de novo. Então, o que acontece é que você limpa o piso momentaneamente, porque logo após vai estar sujo de novo. O que não acontece com essa vassoura, porque como ela captura todas as partículas e depois você pode se direcionar ao lixo para eliminar, é com certeza garantido que não vai ficar nenhuma partícula pairando no ar. Eu achei isso um dos diferenciais. Achei também muito interessante para as pessoas que têm animais dentro de casa, porque facilita muito na captura de pelos e também de cabelo. Outro detalhe que é muito interessante é que a tecnologia deles é similar àquele aspirador robô. O diferencial, lógico, é que você pode utilizar independente de ter ou não ter luz. Isso é bem diferente, porque o aspirador robô, ele é um refém da luz elétrica, né? Acabou a luz, ele para de funcionar. E aqui não, você vai ter sempre a vassoura disponível, mas de forma manual. Uma parte negativa que eu achei é que quando eu fiz o teste de partículas, eu conferi que quando eu dava ré com a vassoura, algumas partículas acabavam voltando para o solo. Isso eu achei negativo. A minha sugestão para esse tipo de situação, para que a partícula não volte, é que você passe a vassoura por uma longa distância e de velocidade rápida. Ela funciona muito melhor na velocidade rápida. Se você faz devagarinho, pode ser que nem todas as partículas de sujeira vão rapidamente para o depósito de sujeira. Pode ser que elas fiquem um pouco ali presas, tanto na vassourinha quanto a outra interna. Se você fizer numa distância razoável, com uma velocidade razoável, sim, você pode fazer um movimento de ré, que daí todas as partículas já entraram para o compartimento de sujeira. E muito em parte não dá para passar no tapete por causa das suas cerdas 360, aquilo que não tem na feiticeira antiga, que só tem aquela escova interna mesmo. Então, conforme é orientado na caixa, ela é ideal para pisos frios, sintéticos e para pisos de madeira. E para finalizar, eu compraria esse produto. Eu achei que ele é bem útil, sim, para coisas específicas e situações específicas, como o tipo de piso, se você tem animal em casa e também para se você reside num local que tem muita poeira, se tem obra na volta, se é um local, uma rua que não contém asfalto, ou então um local com muito trânsito de pessoas, eu acho sim válido, porque ele, como eu disse anteriormente, ele captura as partículas e depois você elimina o local da sua escolha. Esse eu acho que é o principal diferencial. Eu comprei ela no Ponto Frio e eu paguei na promoção. O valor original dela era de R$ 79,90 e eu paguei o valor de R$ 49,90. Então, eu acho que pelo custo-benefício, vale a pena. Se você gostou, não esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações, de deixar o seu like e não esqueça também de compartilhar. Beijos e até a próxima!